Fala galera do Futebola, estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Caicó para trazer para vocês aí mais um programa Futebola no embalo do MMA, garoto. Um abraço aí para o Poposa ligado com a gente, o Diógenes Juan também, o Otacílio, presidente do Corinthians de Caicó, também aí o Douglas, agradecer aí pela audiência, graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, trazendo para vocês aí o esporte em primeira mão aqui da nossa cidade, beleza? Daqui a pouquinho vamos bater o papo aí, só aguardar aí a participação do Grande Aranha, né? Daqui a pouco a gente vai falar com ele aí, já entrou aí, já está aí, e um dia que a gente não queria comentar, um dia triste com relação a ontem, a morte do maior jogador da história da Argentina, o Diego Armando Maradona, né? A gente tem que, infelizmente, lembrar dessa data, desse dia, que a gente já ultimamente tem perdido tantas pessoas influentes, mas na verdade não é só pessoas influentes, todos os dias temos perdido pessoas de todas as formas, sendo que os famosos causam a maior comoção, né? Então, a gente deseja toda a força do mundo, a família, né? Argentina, a família do Maradona, e o mundo se despede aí do segundo maior jogador da história do futebol. Um abraço aí para o grande Douglas, né? Dallison também está com a gente, Diógenes, grande Dallison aí. É, rapaz, olha a dupla aí na foto, Mancozinho e Mancozão, rapaz, brincadeira, viu, pesada essa foto, um abraço aí para o meu meio esquerdo. Um abraço aí também para o Elton, presidente do Vasco, o Aranha aí, Isaías também ligadinho com a gente. Só interromper aqui, galera, 20 segundinhos aqui para me ver um recado aqui, só um minutinho do Aranha aqui para me ver se é algo sobre a live. Só um minutinho, fica aí com a gente. Ao vivo, aqui diretamente de Caicó, tive que ouvir o recado, né? Podia ser algo importante, mas o Aranha dizendo que já está pronto. Bom dia, querido Júlio, e todos que estão presentes. E Jefferson Oliveira também, obrigado ao Mancozão aí pela grande audiência de sempre. Pois é, vamos chamar aqui o Grande Aranha, né? O principal hoje aqui é o bate-papo com ele aqui, com certeza, para que a gente possa bater aquele papo sobre a carreira dele, sobre a história dele no... também, e vamos, se você tiver perguntas também para o Aranha, a gente vai estar colocando aqui ao vivo para ele também responder, beleza? Já está com a gente aí, esse Gavinho, o Grande Aranha. Paz, hoje o homem se programou, porque a imagem está uma coisa de cinema, viu? Hoje eu estou em casa, hoje eu tenho que fazer tudo. Hoje eu estou em casa, graças a Deus. Está ouvindo bem aí, Márcio? Está ouvindo bem, ouvindo bem. Você me ouve também? Boa, deixa eu ir embora, está bem legal aqui. Beleza, um abraço aí para o Barbosa, Futebol Clube, Marcelinho também, o homem polêmico da cidade de Caicó. Está aí, vamos bater o papo com ele, né? O lutador aí, Aranha. E eu comecei o programa hoje, não sei se você deu para ouvir aqui, com esse clássico aqui do MMA. Está aí, pois é. Na terça-feira não pudemos bater o papo com o Aranha, mas hoje a gente vai bater um papo sem censura, né? A gente vai falar um pouco sobre a carreira dele, um pouco das opiniões dele. E como eu vim a terça-feira falando, a primeira pergunta que eu fiz foi justamente como tudo começou. Porque, Aranha, até melhorar um pouco a pergunta, geralmente os meninos são inclinados no Brasil, né? Vamos dizer, para o futebol. Você também é um cara que gosta de futebol, mas como foi que chamou sua atenção? Seus olhos brilharam para essa parte de luta, de artes marciais? Boa tarde e obrigado pela participação. Boa tarde, Marcos. E boa tarde a galera que está fazendo parte aí do Planeta de Futebol. Estou de bola, satisfação, Marcos, fazer esse entrevista aí com vocês. Obrigado pela oportunidade. Marcos, eu sempre tive essa vocação para a luta. Desde menino, desde criança. Sempre tive essa ideia de querer lutar, de querer treinar. Eu nunca imaginava que iria decolar justamente na luta. Como você falou, também gostei de futebol, mas futebol não foi muito minha praia. Cheguei a fazer uns peneirões aí, mas não saí muito bem. Inclusive, há uns 13 anos eu participei de um peneirão, se eu não me engano, do Vitória da Bahia. E eu passei, e o pessoal vinha lá conversar com minha mãe, e minha mãe não deixou ir. Na época só morava eu e minha mãe. Meu pai se apareceu com minha mãe. Eu tinha 7 anos de idade e só morava eu e minha mãe. Então minha mãe não deixou ir. Mas sempre eu tive essa vocação para a luta. Minhas brincadeiras com a meninada, principalmente ali no jogo 23, naquela praça ali do entrocamento, que tem aquela bola ali no centro. Normalmente ficava eu contra 5, 6. Eles faziam aquela bola ali, eu ficava no meio e chamava na porrada todo mundo. Então minha vocação foi para a luta. E daí então, em 97, foi quando eu realmente comecei a focar mais. Eu passei por um período complicado, e que através da luta, do esporte, eu pude se dizer que eu tive outra oportunidade na minha vida. Então eu comecei treinando aqui, na Boa Passagem, aqui na Zona Norte. Na época eu treinei capoeiro com o Fabiano, mais conhecido como Fabiano de Marinho de Bento. Inclusive foi ele que me levou para conhecer a primeira academia de jiu-jitsu aqui em Caicó, que foi o mestre Baú, que já está falecido. E aos três meses de treino, eu já fiz minha primeira luta. E foi uma luta que ficou na história, aqui na cidade de Caicó, que foi com o mestre Iaperi, da capoeira. E todo mundo dizia, rapaz, você é doido, você vai lutar com Iaperi, você vai morrer, você vai agarrar uma pizza, não sei o quê. Aí eu disse, não, mas eu vou mesmo, é isso que eu quero mesmo. Aí eu saí que no final, para encurtar a chora, eu ganhei de Iaperi. Criei mais aquela vontade ainda, aquele ano de São Paulo, é isso aqui que é para mim. E daí então eu não parei mais. Hoje eu já estou com 42 anos, e ainda estou dentro da luta ainda. Não estou aposentado, definitivamente não. Mas não pretendo lutar assim, talvez não lute mais, mas se apareceu uma boa oportunidade, eu acho que ainda luto. Mas agora a minha tendência é promover mais eventos, não só de luta, com minha corrida, que já seria a quarta desse ano. Infelizmente teve uma pandemia, não pude realizar a quarta edição, que eu faço uma vez por ano na minha corrida. E os eventos eu sempre faço. E se Deus quiser, agora 2021, vai ser evento para todas as categorias. Se Deus quiser. Pois é. Legal. Aranha, com relação também a outra coisa que você vinha falando no início, no início que você começou, pelo menos, acho que não sei se coisa de 10 anos atrás, ou até mais, você pode nos confirmar, a luta era tida como a pessoa que lutava, pessoa marginal, com licença da palavra, maconheiro, esse tipo de coisa. Como foi essa sua barreira que você enfrentou nesse início de carreira? É, Marcos, com certeza. No meu período, isso é um tempo mais atrás, no período de 97, até 2000, 2001, era muito complicado. Principalmente aqui na cidade de Caipó. Meus lutadores, na época, eram vistos, mesmo como você falou mesmo aí, como maconheiro, vagabundo, marginal, que não queria trabalhar, não queria estudar. Era mal visto, né? O lutador era mal visto. Isso é a verdade. e com a chegada da mídia, a mídia quando abraçou o Vale Tudo, que depois passou a ser o MMA, que é o Mixed Marcial Arts, teve uma visibilidade melhor. Então, de 2002 para cá, a tendência foi melhorar. Inclusive, foi no ano que eu fui para Fortaleza, que eu morei quatro anos, lá no estado do Ceará, foi o ano que a minha carreira tomou mais uma projeção. e comecei a lutar em eventos melhores, como em Belém do Pará, em Recife, Pernambuco. Cheguei a lutar em Brasília também, que é um dos maiores eventos que tem aqui no Brasil, que é o Jungle Fight. Eu lutei também o Jungle Fight. Então, assim, a tendência de 2002 em diante foi crescer, foi melhorar, principalmente essa parte da visibilidade. Hoje, a gente é muito bem visto. Hoje, eu agradeço. A gente chega nos campos, eu vejo quando as pessoas falam que a luta adorando, representada da cidade de Caicó, a gente é mais visto, inclusive em termos de patrocínio. Ainda há aquela dificuldade de patrocínio, principalmente para quem está começando. A molecada de hoje, a juventude, ainda encontra essa dificuldade que eu encontrei, que eu passei lá no início, que era uma ajuda de um patrocínio. Inclusive, eu não vou citar nome, na época, em 99 ou 2000, eu ia lutar o norte e o nordeste de o jiu-jitsu, no Sagrada Família, lá em Fortaleza, no Ceará. E eu entrei em uma loja para pedir uma ajuda, se eu não me engano, era 20 reais, que era a Passai, e o proprietário disse que não tinha interesse não, porque ele não gostava dessas coisas não, que era uma coisa de desocupado. E hoje, como se diz assim, eu sou muito bem recebido na loja dele, eu acho que eu sou um dos maiores compradores de materiais esportivos, mas são coisas que ficou para trás, eu entendo a visão dele na época, porque, às vezes, por conta de um, todos pagam. Infelizmente, como diz o ditado, toda família tem uma ovelha negra. Então, eu acho que toda modalidade tem seus calos. Tem aquela pessoa que não leva na série, que não vê como uma vida um profissional, de um atleta, de um pai de família, e por conta de um que sai brigando na rua ou fazendo desordem, usando droga, fazendo mau uso da arte, acaba prejudicando os outros. E nessa época, tem muito isso. Tem uns caras que não queriam nada para a vida e só faziam atrapalhar. Antes da gente falar um pouco sobre a sua carreira, seus títulos, a gente é importante ressaltar essa questão do marketing, da visão do esporte. Como é que foi para quebrar? Porque antigamente tinha essa parte do atleta ser conhecido como uma pessoa... Imagina como a gente já falou. E o esporte também em si tinha a fama de que os caras queriam entrar na arte marcial para brigar, para aprender a bater nos caras no colégio. Como foi também esse processo para essa mudança? Porque hoje, realmente, como você falou, o esporte é respeitadíssimo, um dos esportes de maior audiência, e inclusive tem canal fechado, tem PPV, o programa, tem espaço no aberto. Ou seja, como foi para mudar essa questão na mentalidade, tanto da mídia como dos próprios atletas, que deixaram dessa questão de querer brigar na rua para simplesmente ser um lutador profissional? A gente começou a trabalhar com um posicionamento mais rígido, assim, dentro da academia. Eu, particularmente, nunca tive alunos brigões. Aqueles alunos que vai para a academia, treina um ou dois meses e sai e já vai querer bater no leigo. A gente chama o leigo, o cara que não tem consimentação racial é o leigo. Então, assim, eu sempre tive essa doutrina, vai treinar, você quer treinar para lutar, para competir, ou você quer treinar só para ajudar na sua saúde, na sua forma e tal? Não, quer treinar, pretende lutar e tal? Pois bem, foi para a sessão. Vai treinar. A partir do momento que eu souber que está se envolvendo com coisa errada lá fora, infelizmente, a gente bota para fora. Não tem segunda chance. E as federações também começou a ser mais rígida também. Principalmente na área do jiu-jitsu, o lutador do jiu-jitsu competidor passou a ser registrado nas federações. Então, assim, para participar de campeonato, primeiro já tem que ter que ser registrado. E se se envolvesse em coisa errada, a federação dava punição, às vezes expulsava ou dava suspensão e ficava sem poder participar de competições. Então, a negrada começou a se preocupar. Se eu pisar na bola, eu vou ficar de fora dos campeonatos de jiu-jitsu ou vou ficar de fora dos eventos de Muay Thai. Então, assim, teve todo um conjunto, tanto com os professores como com as federações e as confederações de ter essa parte mais rígida. Pisou na bola, está fora ou está punido. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer que realmente deu certo. Mudou muito. De 15 anos para cá, muito difícil você encontrar hoje um cara que, tipo, sai brigando na rua porque treina na academia e tal. Pode até brigar. A gente sabe que a gente não tem como controlar tudo, não. Mas se brigou, está fora. Não tem segunda chance. Com relação ao jovem de hoje, a pessoa, o iniciante, ele pode ter, qual a forma dele projetar querer entrar nesse mundo? Porque, um exemplo, no futebol, sempre a gente é orientado o seguinte, estude e treine. Com relação ao MMA, às artes marciais, hoje tem como um adolescente, um jovem, realmente sonhar em poder viver disso, mesmo no setor como a gente vive que é tão escasso? Tem sim, Marcos. Eu até digo a todo mundo, eu me ponho como exemplo. Por exemplo, eu daria para me ter feito os dois, tanto estudar como continuando a minha luta, treinando. Não teria atrapalhado. Só que, assim, às vezes tem umas dificuldades a mais. Às vezes você tem que viajar. Por exemplo, eu tive que viajar para Fortaleza. se eu ia lutar no meio e tal, eu tinha que estar lá três meses antes. Então, essas coisas realmente atrapalhavam um pouco. Mas para quem quer seguir a carreira de lutador, às vezes você tem que optar. Se você vai seguir a carreira de lutador, você tem que viajar. Se você ficar aqui, fica no que está mesmo, fica estabelecido. A verdade é essa de cair, por falta de acordo, de sentido e até mesmo de eventos. Eventos bons que possam lhe projetar para fora. mas dá sim para fazer hoje. Inclusive, eu tenho um evento, eu tenho um projeto que chama-se Artes Marciais para Todos, que era para trabalhar com criança. E dentro desse projeto, um dos critérios era que a criança teria que estar bem na escola e em casa também. E, graças a Deus, estava dando muito certo. Muito certo. Já estava com 68 crianças, entre meninas e meninos, e os pais, às vezes, ligavam para mim e satisitavam mesmo. Hoje eu falei aqui com fulano, eu disse a ele que se ele não melhorar, eu vou tirar ele do projeto. Na mesma hora, o menino obedece. Porque, assim, arte marcial, futebol, é uma coisa que toda criança quer estar dentro. Todo jovem quer estar dentro. E, infelizmente, é uma situação que hoje em Caicó não tem mais essas oportunidades todas para a criança. Principalmente a área de futebol, que é essa área, a área que eu tentei, mas que não deu certo. Hoje a gente vê que não tem mais tanta oportunidade para o menino de jogar bola, principalmente no campo. O campo em Caicó hoje é praticamente só privado. ainda deram uma ajeitada naquele campo do Papão, lá na Paraíba, mas eu não sei se está funcionando. O Corinthians raramente é usado. Mas, enfim, hoje a meninada que gosta mesmo de bater uma bolinha, que é aquele pessoal mais carinho, não bate mais porque tem que pagar. Dependendo do campo, você paga cinco reais por pelada ou sete. Então, assim, ficou muito difícil. Mas que dá assim, dá para treinar e dá para estudar. Isso eu digo direto. Meus alunos chegam na academia, principalmente quando é adolescente, quando é novo, e aí, como é que está nos estudos? e tal e tal. Não, estou bem e tal. Pois é, dá para fazer os dois. Entendeu? Com certeza, dá para fazer. Tá aí. Antes da gente continuar, eu quero agradecer aqui a audiência de todos. Passa muito rápido aqui nos comentários, não dá para a gente registrar todo mundo. O canal do Jean, a galera lá da Paraíba assistindo aí com a gente, o João Guedes, também o Poposa aí, parabenizando aí o Aranha, o Osto, o Everton, o Carlos Françon Hildo. Grande Poposa. Grande Poposa, né? José Luiz Eduardo, Alves. Poposa, ele disse, parabenizar o amigo Aranha por sua luta junto ao esporte em nossa cidade, principalmente com relação às lutas marciais. Projeto Timbaúba, Vito, Totó, Itaciel e todos os demais que eu não falei aqui, Francimildo, porque passa rápido aqui aí não dá para a gente registrar. O Itaciel, ele fala aí, hoje tem. Itaciel, Itaciel de Pereira. Tá aí. Então, Aranha, com relação a essa questão da pessoa que quer, eu vejo muitas academias hoje, funcionando, pouca gente entra na sua carreira. Quero mais abater um pouco aqui, um público também diferente do futebol aqui, não conheço muito sobre as artes marciais. Como é que essa questão hoje de academias é um grande investimento hoje para a saúde, as pessoas, tanto mulheres que a gente vê, como homens também, praticando esses esportes de artes marciais nas academias aqui em Caicó? É, com certeza, Marcos, e principalmente o Muay Thai, que hoje eu trabalho com o Muay Thai, é um esporte que ele é bastante procurado, principalmente pelo público feminino, porque o resultado é bem promissor, é de imediato, a quema calórica é muito boa, e hoje em dia quem procura mais as práticas de arte marcial, o Muay Thai, principalmente, é mais uma questão de estética e saúde. E está só crescendo, todo ano que passa o maior número de pessoas, pessoas que treinavam que pararam voltando, muita gente nova começando a treinar, hoje em Caicó tem bastante academias focadas nisso aí, nesse treinamento de Muay Thai, e porque assim, como você falou, frisou aí, além da arte marcial, você está aprendendo uma arte marcial, você também está ganhando saúde. Hoje a gente pode se dizer, é comprovado cientificamente, essa situação que a gente está passando aí mundialmente, que é através desse Covid-19, um dos fatores principais do praticante esportivo é que pelo seu histórico atletico, pela carreira de esporte que você tem, você se torna um cara mais forte, para que se vier ao caso, adquirir a própria doença, você é mais forte, tem um sistema hormonal lógico mais forte, que se torna uma doença fraca, no organismo de um atleta, pelo menos o que a ciência mostra. Então é isso, hoje o Muay Thai, a luta principalmente, é indicado para todo mundo, todas as idades, não tem idade certa para praticar, até porque hoje a prática é mais procurada por estética e saúde, então é isso aí, o Muay Thai só cresce, cada dia que passa só cresce, com o jiu-jitsu também, só cresce. Pois é, com relação a essa questão das academias, quem são os profissionais que podem, como se diz, ministrar, dar esse tipo de aula, lutadores que são, ex-lutadores, mas que tem algum documento, como funciona isso aí? No Muay Thai, a gente trabalha assim, eu sou federado à Federação Esportiva do Ceará, e filiado também à Confederação Mundial Esportiva do Muay Thai Mundial, e as pessoas que são capacitadas para dar aulas têm que ser no mínimo graduadas, roxo ou marrom de ano, que o roxo é monitor, marrom já é professor, e o preto é mestre ou professor. E a maioria das pessoas que tem aqui, que dá aula, são graduadas e estão aptas a dar aulas. Não é necessariamente que eles sejam lutadores, que têm que ter uma história de lutadores, porque existem dois tipos de atletas dentro da área. Existe um cara que tem aquele currículo, aquela história de lutador, que treinou a vida inteira e lutou, e existe um cara que foi formado para dar aula. Hoje, praticamente, o pessoal de Caipó que lutou, que tem história para contar, só tem eu, assim, graduado, que lutou, mesmo tem eu, o Serginho, o Boniel, também lutou, o Kim Kong, que está lutando ainda, tem o Etinho também, que está lutando, enfim, eu posso esquecer de alguns aqui, mas, professores da cidade de Caipó hoje que lutaram, que têm história para contar, e, como se diz assim, que passaram por aquilo que eles estão ensinando hoje, aqui em Caipó, é eu, o Etinho, o Serginho, e o Kim Kong, também, e tem outros aí, mas, no mínimo, para você dar aula, você tem que ser federado e tem que ser, no mínimo, graduado em marrom. Isso é a parte do Muay Thai. O Jiu Jitsu já tem outros critérios. Com relação aos seus projetos, escolinhas, esse trabalho aqui na cidade, tem algum jovem, algum menino aí que você bateu os olhos assim que vê que tem uma chance de ser um novo aranha ou ter um futuro nessa categoria? Tem sim, rapaz, tem sim. Eu não vou nem citar, até mesmo para não esquecer de outros. Mas tem, tem uma meninada aí que se a gente se dedicar um pouquinho, se realmente Caipó abriu os olhos, quando eu falo Caipó abriu os olhos, eu falo em termos de os líderes polícias da nossa cidade, como os empresários também da nossa cidade. Se eles abriu os olhos e tentar dar um pouquinho de apoio aí para essa molecada nova que está chegando aí, a gente tem representantes aí não igual a mim, melhores, melhores do que a mim, com certeza, porque hoje a gente tem mais acesso a treinamentos mais direcionados, treinamentos mais personalizados, bem melhor do que antes, porque antes a gente treinava mesmo do jeito que dava para treinar, enrolava o pano na mão e era, seja o que Deus quiser. Hoje não, hoje todo mundo tem um aparato, tem uma academia, tem uma orientação, tem um material esportivo, tem um tatame, tem uma orientação de muita gente, então assim, sem dúvida nenhuma, se a partir de agora, com essa nova gestão, essa visibilidade aí dos empresários da cidade, começar a olhar com outros olhos para essa juventude nova que está chegando aí nas artes marciais e no esporte no geral. A gente tem capacidade de jogar aí grandes atletas aí no mundo afora, representando a nossa cidade. Eu digo direto, Caicó é um dos maiores celeiros de atletas de todas as modalidades e só está faltando oportunidade, só está faltando apoio para essa molecada crescer. Mas que tem, tem, viu? E muitos. Beleza. Olha, nós estamos batendo papo aqui com a Aranha, lutador, né? Registrar mais uma vez aqui o Prancinildo, Bia Souza, ligado com a gente, Luciélio, Mega, Denis, né? O Brother Suplementos também oficial, agradecer a audiência, Marcelinho, Poliana, Bidigol, Prancinildo fazendo a polêmica aqui, dizendo que tem que ter uma entrevista com o Bidito, né? O Bidigol. Fatinha, Romário Lucas, Tola, se Deus quiser, grande amiga Aranha aí, o Bidito fala. Próxima live tem que ser com o Bidigol. Vamos marcar uma live com o Bidigol aí, né? Maior Nara Costa, M. Vitor. Lembrando, galera, que depois essa entrevista vai estar no YouTube, né? A gente vai estar lá no YouTube, no Planeta Futebol Oficial. Eu salvo aqui a live e coloco lá que tem uma visibilidade melhor, né? Para a pessoa ter mais facilidade. Instagram, a pessoa tem que estar achando o Instagram, o YouTube só manda o link e já era. Então, Aranha, a gente falou já sobre diversas coisas. Na parte final, vamos falar mais um pouco sobre essa questão da nossa cidade, da política, essas coisas, mas com relação à sua carreira, como foi, qual os seus principais trunfos, né? Seus títulos, o que mais te marcaram aí com relação à sua carreira profissional, vamos dizer assim. O que mais marcou, em termos de lutas e eventos, o que mais marcou para mim foi um dos eventos que foram projeções para mim, posso dizer, de início, foi o Champion Sniper com Fortaleza, onde ninguém esperava que a Aranha poderia chegar lá e ser campeão, onde eu fiz duas lutas na mesma noite, eu fui campeão do Champion Sniper em Fortaleza. Daí, então, começou a surgir outros eventos, mas os eventos que mais marcaram foi o B-Tap Combat, a primeira edição na cidade natal, ainda era no Machadinho, onde eu fui campeão, não consegui ser campeão, e que, inclusive, foi apelidado o Vanderlei de Caicó, que esse cara aqui atrás, esse é o Vanderlei Silva, é o melhor lutador de todos os eventos. Depois que você falou, eu ia falar dessa foto, mas é bom que você já falou. E eu fui apelidado o Vanderlei de Caicó após essa luta, pelo estilo parecido, muito agressivo, um alcaldeador, inclusive eu ganhei do cara por nocauto. Depois eu lutei em outros eventos importantes, como quando eu viajei para fora, que eu fui lutar na Suíça, eu passei um período por lá, e um dos eventos mais importantes foi esse outro aqui, que é o Free Fight Championship, é o maior evento da Europa, um dos maiores eventos da Europa, o maior da Alemanha. E ganhei também, e fiquei até assustado lá, porque quando eu fui lutar com esse cara que eu lutei, ele é um tcheco, e as últimas três edições, ele tinha na Caltea três alemãos, então assim, ele era um cara mal querido na Alemanha, e todo mundo queria ver a derrota dele. Então quando eu fui lutar com ele, parecia até que eu estava lutando no Brasil contra um estrangeiro, todo mundo torcendo por mim. Foi uma luta dura também, inclusive essa luta tem na internet, se a galera quiser assistir ela aí, tem ela no YouTube, é só botar lá, Rivainha Aranha, na Alemanha, que vai direto para essa luta aí. Uma luta muito boa. E outras lutas também que marcaram, também lutei o UFC Knight, que é em Belém do Pará, foi uma luta também que ninguém esperava que a Alemanha podia chegar a esse campeão, cheguei lá e ganhei também. Lembro como se fosse hoje sair daqui de Caicó, eu e Deus, com a mochilazinha pendurada na mão, e os caras dizendo, minha menina, vai uma hora dessa. Eu estava vindo para Monsoró, na Jardimense, de Monsoró e pegar outro homem para Belém, e de Belém pegar o voo para ir de Fortaleza pegar o voo para Belém. E eu fui sozinho, como diria o ditado, eu e Deus. E cheguei lá, ganhei também aquela adrenalina louca, um ginásio super lotado, tinha gente pendurada assim, no telhado do ginásio, não esqueço o nome do ginásio, não sei se é Geraldão, é um ginásio lá que parece a baboneira da Argentina. Você fica ali no miolo da quadra e aquele povão gritando. E ganhei também por nocaute, saí de lá com essa vitória maravilhosa. Então assim, foram muitos eventos que marcaram, mas o que ficou mais marcado para mim foi o B-Tet Combat e o Free Fight Championship da Alemanha. Foram os eventos mais duros e que muita gente esperava quando chegava com essa vitória e eu cheguei. E para frisar aqui, por incrível que pareça, a aranha lutava melhor quando se dizia que ele não ia ganhar. Quando dizia a aranha, tem nem lógico que ele não ia ganhar essa luta não. Parece que incorporava outra aranha em mim e passava o carro geral. Sempre eu lutei bem sendo as legras. Sempre foi assim, Henrique. É como aquela frase que eu vi uma vez dizendo por que você quer tanto isso? Aí o cara respondeu por que disseram que eu não ia conseguir. É uma frase que... Rapaz, entrou também no planeta futebol. Como é? Quando você fala, Mansa? Eu entendi agora. A Mansa aí de Natal, o lutador também. Está aí com a gente também assistindo o planeta. Grande amigão. Esse aqui eu conheci. Olha que história, ele falou. Esse eu conheci em cima do ringue. A gente lutou já. E depois lutamos de novo no boxe, mas para se divertir. Hoje é um grande amigo que eu tenho dentro de Natal, praticamente irmão. A gente sempre conversa quando eu vou a Natal eu vou na casa dele. Está me devendo uma visita, viu, Fala, Mansa? Grande lutador aí. Está aí. É um prazer, é um privilégio estar fazendo parte desse momento histórico aqui. E com relação a isso que eu quero perguntar, se falta, Aranha, não só com relação à nossa cidade, mas com relação ao Rio Grande do Norte. Falta esse trabalho também de valorização, de divulgação. Porque, um exemplo, você está contando histórias aí que para alguns com certeza já eram de fato conhecimento. Mas, por exemplo, para mim e para outros a gente nem imaginava que você já tinha... Eu sabia da sua história, mas sabia que você tinha ido tão longe, fora do país. Se eu estou sendo sincero, eu não sabia. Ou seja, falta um pouco também essa valorização midiática, não é isso? É, com certeza. Inclusive, até uma vez eu fiz uma matéria outro dia, uma postagem que eu fiz no meu Facebook, que uns amigos meus desistiram porque as coisas eram difíceis. Aí eu citei para eles, rapaz, imagina aí. Antes, eu atravessava aqui o Rio de Ceridó, que não tinha essa ilha, na época eu não tinha ilha, eu atravessava o Rio de Ceridó para treinar na areia junto com outros amigos. A gente ficava tudo coberto de areia depois de tomar banho e ir para casa. Mas treinava, na dificuldade. Aí eu disse, antes eu atravessava o Rio para treinar na areia. E depois, eu atravessei o oceano para representar a Caicó na Alemanha, na Europa, por cima de voo. São 12 horas de voo por cima do Oceano Atlâneo. Aí esse cara, pai, pô, realmente é mesmo. para você ver como é a história. Quem diria que a Aranha que atravessava o Rio de Ceridó para treinar na areia, um dia ia cruzar o oceano para lutar na Alemanha, na Suíça, no Estadio e na Holanda. Quem diria, né? Por isso que eu digo, pai, não desiste não. Se existe a dificuldade, é para ele fortalecer. Os obstáculos, eu acredito que vem para fortalecer a gente. Se pegar tudo fácil, acho que ninguém dá valor não. Você tem que conseguir as coisas com sofrimento. E eu sempre diria, eu sempre digo isso para os caras. No momento mais difícil, se apegue, não desiste, porque se tiver de ser, será. Eu não cheguei até onde eu queria. Eu queria ter chegado no UFC, que é o maior evento do mundo. É a Copa do Mundo da luta, como é a Copa do Mundo do futebol, o UFC é a Copa do Mundo da luta. Todo mundo sonha em chegar. Inclusive, pessoas que eu já lutei, que inclusive eu ganhei, eles conseguiram chegar e eu não consegui. Mas eu me apego a Deus e sempre entrego a Deus. Eu acho que não era para ser. Era porque eu tinha que chegar até lá pertinho, bater para o UFC e antes de subir os batentos eu tinha que voltar para casa. E assim foi. Mas sou feliz demais pelo conhecimento que eu tenho, pelas amizades. E hoje eu posso dizer, Marcos, se eu disser hoje eu quero ir para qualquer lugar do mundo, eu acho que tem para onde eu ir e isso eu venho receber. Eu acho que a maior riqueza do mundo é o conhecimento, amizade e isso não tem valor. sou feliz até onde eu cheguei. Com certeza. Registrando aqui mais uns comentários aqui, né? O grande J. Cardoso, Isbelo Júnior ligadinho com a gente, o Anderson vai dar certo, né? E ele falando aqui, saiu aqui o comentário, mas eu vou achar. Cadê aqui? Estava aqui na minha tela. Aranha merece muito mais por tudo que ele fez pelo MMA de Caicó, do Ceridó e do Rio Grande do Norte. Agradecer aí ao grande Anderson, para a Mança, Dudu, por filho, também ligadinho com a gente. Porque fica aquela guerra aqui passando aqui os comentários, tanto comentário que a gente perde aqui. Mas é a amostra também do Rio Grande do Norte. É o reconhecimento do trabalho desse grande profissional aqui na nossa cidade, né? E como eu estava falando, Aranha, com relação à mídia, ou seja, eu acho que nomes como o seu nome, né? E outros atletas aqui da nossa cidade e outras modalidades poderiam ser mais valorizadas. Às vezes, uma vez, eu estava procurando uma questão médica e o médico daqui falou assim, o nutricionista falou assim para mim, por que você, em vez de ter procurado tanto em São Paulo, essa questão da internet, você não investiu num profissional daqui que também estudou, né? E também sabe lidar com esses assuntos. Então, às vezes, a gente quer valorizar eventos de fora, quer valorizar pessoas de fora e deixa de valorizar os atletas ou ex-atletas que têm na nossa terra, né? Eu acho que isso deveria também mudar, mas hoje, com a rede social, eu acredito que, em primeiro lugar, Deus, a gente tem essa chance de mudar esse perfil, né? A gente ter mais apoio nos seus eventos e também nos seus projetos também. Com certeza, Marcos. Eu até digo assim, hoje está melhor. Está bem melhor em Caipó, a gente é visto com outros olhos, o reconhecimento está melhor, mas ainda acho pouco. Eu não falo só no meu caso, eu falo na parte dos profissionais dos músicos aí também. Tem um cara que eu não mais se esforço em falar sempre, eu acho que tem uns caras que são muitos, mas eu posso citar o nome aqui de meu amigo Yuri. Yuri é um cara que ele merece muito respeito e merece muita oportunidade na carreira dele, mas, infelizmente, boa parte da cidade não valoriza a prata da casa, né? Como a gente continua a dizer. E sempre que eu viajo por onde eu chego, às vezes até eu me espanto. Por exemplo, se eu vou à Fortaleza, tem amigos meus que vêm de eu ir rápido e ter que voltar rápido, não dá para visitar todo mundo, os caras ficam sentindo que eu não fui visitar algumas academias. Então, assim, eu vejo que eu sou bem mais respeitado, considerado e admirado fora de quem quer de Caicó. Mas eu acho que é assim mesmo, eu acho que por ser de Caicó faz parte da família. Então, tem um Itaquiriz também que é melhor de fora do que eu de casa, né? E, infelizmente, é isso que acontece aqui na cidade da gente. A gente tem grandes potências, grandes atletas, grandes músicos de diversas áreas aí, mas, infelizmente, não é valorizado. O pessoal acha melhor valorizar quem vem de fora. Mas não é só em Caicó, não. Isso é... Eu viajo muito e eu vejo essa situação em todo lugar. É assim mesmo. É verdade. Daran, esse ano você se colocou à disposição do povo, vamos dizer assim, né? Como representante, tentando entrar na política, né? Como vereador. A gente sabe que aqui em Caicó e quase todos os outros lugares quem comanda antes com a boa eleição é o dinheiro. A gente não pode fugir disso. Dificilmente alguém entra como o Tirica da vida que se candidatou e tirou um milhão de votos na primeira vez, né? Então, qual foi o seu pensamento de ter que se colocado esse ano? Infelizmente não entrou, mas já colocou o nome, né? Pra que nas próximas vezes já venha com mais força. Qual foi a sua ideia com relação a tentar ser vereador aqui em Caicó? Marcos, quando eu pensei em ser candidato, antes eu comecei com boa parte dos meus amigos, inclusive alguns amigos que já são da área, também já são políticos. Minha família, né? Falei com minha mãe, principalmente, minha velha já está com 86 anos, mas eu sempre gosto de ouvir a palavra dela e muita gente foi contra por esse fato que você falou, que a velha política infelizmente é o que prevalece, é quem tem dinheiro. Parece que o pessoal deixa pra decidir o voto no dia da votação ou na semana da votação. Pra você ter ideia, eu já estava, eu estava há seis meses antes da campanha, eu já venho conversando com amigos e parentes mais próximos, né? Pedindo uma opinião. Eu dizia, o que vocês acham? Se eu me candidatar, eu posso contar com o seu voto, com o seu apoio? E eu recebi um muito sim. Algumas me disseram, não, paramos um pouco, isso não dá pra você não e tal. Eu disse, não, mas eu vou. Aí, o que quer dizer? Só pra você ter uma ideia, eu tinha quase 700 pessoas voltadas aqui no Papo Auxa. Então, quando terminou a campanha, eu terminei com 209 votos. Infelizmente, eu não tenho dinheiro pra comprar voto e não tenho rabo preso a ninguém. Então, eu acho que isso fez uma grande diferença. Mas eu tinha aquela esperança que a política esse ano seria diferente. Seria aquela política que as pessoas iriam receber daqueles que já têm esse costume de aparecer na semana da votação e dar um trocado a alguém e o pessoal votar. Eu achava que ia ser diferente, que a pessoa ia receber, mas ia votar consciente, ia votar em quem realmente quer trabalhar, focar e cobre. E em relação a ter entrado na política, por que eu entrei? Eu entrei na política, Marcos, porque como atleta, a minha carreira já deu. Eu sou bem sincero, eu já tenho 42 anos, eu não tenho mais perspectiva de continuar mais na luta. Não dá mais. No dia que eu treino forte, eu passo uma semana botando gelo nas pernas ou tomando remédio ou alguma coisa. E pra entrar na luta, você tem que estar 100%. Você tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem mentalmente e não dá mais. Então eu pensei, mas eu quero continuar dentro do esporte, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou botar meu nome à disposição do povo. Se eu conseguir chegar na Câmara de Vereadores como vereador, eu vou poder trabalhar em mais eventos, eu vou poder ajudar a quem realmente eu vejo que quer seguir carreira de atleta e, tipo, eu vou ter a oportunidade de trabalhar mais como um todo. E eu digo também, eu sou sincero em dizer, eu não tenho estudo para se encaixar hoje no mercado de trabalho. E não queria sair da minha área, que é trabalhar no esporte, trabalhar com a juventude. Então eu quero que eu disse, se eu for vereador, eu vou matar dois coelhos e vou atacar a sua. Eu vou ter uma estabilidade para a minha vida, mas que eu vou poder trabalhar ainda dentro do esporte, continuar ajudando a Caicó e ajudando os atletas. mas, infelizmente, não consegui. Fico muito agradecido, tem 209 votos que eu tirei. E hoje eu posso dizer que em Caicó eu tenho 209 pessoas que gostam de mim, que tos por mim e que se eu me candidatar eu posso contar com esses 209 votos, porque não foi nenhum voto comprado. Foi o voto de quem acredita em mim. Mas é isso, infelizmente, a política gira em torno do dinheiro, né? As pessoas falam que os políticos têm que mudar, mas eu acho que quem tem que mudar primeiro é as pessoas. Entendeu? Então, parte daí. Se existe a corrupção é porque as pessoas ajudam a corrupção a existir. E se resume a isso. É verdade. Eu sou um dos que tenho muita dificuldade também com relação aos meus projetos, às coisas que eu penso, porque sempre você esbarra em alguém que queira fazer alguma coisa errada. Primeira coisa que quando o cara vamos fazer isso aqui aí o cara fala olha, mas tem que ter... Sabe, só ficar um negócio já mais claro, tem que ter esse negócio aqui no meio. Ou seja, então, como eu não trabalho também com esse tipo de coisa, as portas são mais difíceis de se abrir. Mas eu tenho certeza que mesmo sendo mais difícil há que se abrir, a gente tem o apoio principal que é de Deus. A gente andou na justiça, eu acho que é muito melhor do que a gente ter inúmeras pessoas do nosso lado, mas no fim de tudo a gente não ter a consciência tranquila. Não é verdade. Mas é isso aí. Vida que serve, continuar trabalhando, pra esse ano de 2021, se Deus quiser, vou conseguir realizar todos os eventos que eu quero fazer. Esse ano não vai ter minha corrida, que já seria a quarta corrida que eu vou fazendo, que é a corrida de Vânio Aranha. Eu não mexo só na área da minha luta, Marcos, eu gosto de mexer em tudo que é esporte. E quando eu comecei a correr, logo, logo eu disse, não, vou fazer minha corrida também pra ter mais uma corrida em Caicó, porque já teria de Santana, teria de Rosado e vai ter a minha corrida também. Já seriam três corridas para os atletas de Caicó participarem. E porque tem muita atleta de corrida em Caicó que infelizmente não tem muita competição e tem que viajar e pra viajar tem curso e os caras não tem apoio. Então eu disse, então eu vou promover a minha corrida que com certeza vai crescer mais aí e vai incentivar a galera. E faço torneio de futebol, eu já fazia torneio de futebol bem antes, antes de ser lutador, naquela praça José Delgado ali, antigamente tinha um campinho ali que o pessoal jogava na areia e os dois primeiros torneios que teve ali quem fez foi eu. Aí depois o pessoal caiu em cima e eu me afastei. Quando entra o pessoal de um poder que se teve maior as coisas já ficam diferentes. O pessoal já começa a avisar outras coisas. Eu sempre fui contra a botar premiações em bebida e dinheiro em torneio. Primeiro que eu cobrava uma lixariazinha era somente pra pagar os árbitros e comprar bola, comprar rede pra extravar essas coisas. E premiações ali em troféu e medalha como sempre foi. Pra mim, o esporte tem que ser relembrado assim. É honra o mérito. Campeão de troféu e medalha pros outros. Eu não acho bacana quando se faz um torneio de futebol que bota, como a pessoa faz, um balde pro campeão ou uma grada de cerveja ou não sei o que. Eu acho que isso foge do esporte. Foge da linha. Nada contra a quem toma sua cerveja. Inclusive, eu tomo minha cervejinha também. Já parei minha luta e hoje eu tomo minha cervejinha. Mas mesmo assim, eu acho que assim, torneio de esportivo tem que ser premiações de honra o mérito pra fazer um negócio simbólico ali. Você dá um bode, os caras comem, no outro dia, esquece que ganhou. Você dá um troféu ao cara, o cara vai botar ali naquela estampa dele, vai guardar, e sempre ele vai ficar com aquela lembrança ali. Fique campeão desse campeonato aqui. Fique campeão desse aqui. São coisinhas pequenas, mas que pra mim tem um valor simbólico enorme. Se é o esporte, eu sou do esporte. Eu não misturo as coisas, entendeu? Esse ano vai ter muita competição, se Deus quiser. Inclusive agora pra março, se Deus quiser, já vou fazer o primeiro GT Strike de Muay Thai. Vou trazer pessoas do Ceará, da Paraíba, daqui do Rio Grande do Norte, e não sei se vai vir alguém aqui de Açú, de Panguassu ou Mossoró. Queria que os atletas de Caicó também aproveitassem essa oportunidade pra treinar e pra se inscrever e lutar no evento. O evento vai ser bom, bem organizado, com ringue, iluminação, com som, com métodos pra primeiro socorro. Quer dizer, como manda um figurino, toda segurada. Se Deus quiser, vai ser agora em março, no próximo ano. Aranha, uma vez eu vi você reclamando na rede social com relação a conseguir os espaços públicos aqui em Caicó. Como ficou aquela questão? Como é o seu ponto de vista com relação a isso? Aranha, a última vez que eu tentei aqui no ginásio, eu tive que brigar realmente na rede social. Primeiro, quando eu fui a primeira vez deixar lá, na prefeitura, alegaram que o ginásio não podia ser usado, que estava em reforma, que tinha que pagar uma taxa pra iluminação, pra não sei o que. Tá bom, mas daí eu aceitei, fiquei calado. Mas com dois meses depois, o ginásio foi alugado pra, como você falou, ministro, pra Tiririca. Ou foi o filho dele que veio contar a piada. Se o ginásio é do esporte, e a gente não pode usar pra fazer um evento esportivo, que os atletas da casa vão trabalhar, vão lutar, vão mostrar seu trabalho, não pode usar. E por que que pode um deputado vir pra Caicó e usar o ginásio pra cobrar um show que é bem mais caro do que a entrada de um evento esportivo? Aí eu tive que, realmente, eu tive que ir à rede social, eu tive que levar o conhecimento ao fogo. Porque eu tinha um evento que eu queria realizar e não podia. Mas aí, com dois meses depois, teve um show de Tiririca. aí eu peguei a, nesse dia eu peguei a, o ginásio é do esporte, o ginásio é de Caicó e temos o direito de usar o ginásio. E aí eu fiquei bravo, duas semanas depois, ligaram pra mim a gestão passada aí, pra ir lá, não, não precisava se ter feito isso, era só vir aqui, eu disse, não, eu vim cinco vezes na profissão. Só foi atendido uma. E a vez que eu fui atendido, fui negado ao ginásio. E eu sempre disse, eu pego o ginásio, vê que tá eu limpo, e quando termina o evento, eu entrego o ginásio, limpo também. Atletas da cidade não pode usar e um cara de fora que é bilionário, sei lá o que é, um deputado vem e pode usar e a gente não, que é da cidade. Entendeu? Mas, no outro ano seguinte, deu certo, graças a Deus, fiz um evento que foi Aranha Combat e o Retorno, que foi no Retorno à Luta, foi bom, evento bacana, ficou nesta hora, foi um sucesso. E se Deus quiser, tomara que esse ano que vem, a gente não tenha tanto empecilho pra nossos eventos, né? Não só o meu, mas como vocês também estão fazendo eventos, vocês propostam, que tenham mais acesso aos ginásios, aos estados, né? E a gente consiga fazer um bom trabalho aí, Fazer os eventos fluírem aí e não tem empecilho. Verdade. Estou só para dar uma roladinha aqui nos comentários, porque teve uma pergunta aqui, mas o Aranha até respondeu, o Luiz Belo, quanto aos novos talentos aqui em Caicó, tem alguma promessa? O Aranha já respondeu, posso repetir, né? A gente falou que tem sim, não vai citar nomes, porque tem várias questões também, tem aquela outra questão também, quando você fala, fulano é bom, pronto, aí já é um... O Aranha já fica com ciúme. É, eu já tenho ciúme, também tem a questão do... o elogio, pra mim, é um tapete. Atrapalha, atrapalha. De repente, quando o cara puxa, a queda é mais... é maior. É verdade. É verdade. É bom o cara trabalhar, mas o bom, a gente saber que tem sim, pessoas capazes de substituir, né? E até ir mais além, né? Devido, já tem pessoas que, pra trilhar o caminho mais difícil, e hoje... A gente já sabe botar no... No caminho mais certo, né? Como é que foi? Com certeza. Pra dar um puxar, aqui no orelha, olha, é por aí não, vou por aqui. Quando eu comecei a jogar, quando eu comecei a jogar, eu tive muito esses conselhos, entre aspas, que dizia assim, Júlio, não adianta, aqui em Caicó, no Corinto, você não joga. Rapaz, aquilo era suficiente pra mim, querer fazer a história aqui, né? Mesmo com relação a fora, eu tive muitas oportunidades, não quis ir e tal, mas aqui eu consegui ter sucesso, ser campeão, jogando como de casa, no Corinthians, que era coisa que não existia. Eu acho que eu sou o único atleta campeão pelo Corinthians, jogando de titular aqui no Corinthians. Isso me deixou muito feliz, mas não por mim, pra mostrar aos outros que é possível sim. Porque no começo, quando você vai começar alguma coisa, as pessoas, elas gostam muito de querer, né? Botar você pra baixo. Botar pra baixo. Isso é verdade. Esse vídeo aqui fica como exemplo dois atletas aqui de Caicó que mostraram que é possível sim a pessoa ser feliz através do esporte. Lógico, tem outros setores, eu tenho certeza que a Aranha nesse período todo passou muitas guerras familiares também, muitos não na cara, né? Mas tá aí, um exemplo de profissional e um exemplo de pessoa. Assim como a Aranha, também eu tive contato com o Chicão, né? que eu fiz parte da academia também. É, grande Chicão. E eu nunca vi um desses caras da arte marcial que não trata as pessoas bem. Então é um grande legado que vocês também têm, não só dentro dos rinques, né Aranha? É, verdade. Com certeza. Acho que a educação é o caminho pra tudo, né, Max? É a educação e a humildade. Você vai a qualquer lugar do mundo. E não tem nem o que dizer. Tem que ser humilde, tem que ser educado, tem que respeitar, tem que saber entrar e sair de toda a casa que será recebido na volta, né? Eu acho que a educação está em primeiro lugar. E Chicão, eu tinha esquecido do Chicão aqui, tá vendo? Eu vou falar de um aí, esqueço de outro, esqueço de outro. O Chicão Silva, pra mim, não é nem um aluno. A gente, quando ele dizia, ei, mestre, vamos treinar, professor. Aí vocês se comparam com isso. Nós somos parceiros de treino. Antes, você foi meu aluno, mas hoje somos parceiros. Você dá porrada em mim, eu dou porrada em você, você me nocautei, eu nocautei você. E por aí vai. Hoje nós somos parceiros. Graças a Deus, ele hoje está em Catolé, se formou, se formou em Educação Física. E eu estava dando aula em Catolé, aí eu não pude mais, porque eu viajava muito. E o Chicão, você vai tomar de conta do Moitá em Catolé. Como você está se formando em Educação Física, você vai dar aula de Moitá. E ao mesmo tempo, você já vai ficar empregado na academia de musculação. E graças a Deus, foi uma casalinha, deu certo demais pra ele. Inclusive, ele está voltando aí pra Caicó, em Janeiro, tá vindo de Malicuia. Vamos marcar uma entrevista, eu, você e ele, lá naquele tatame lá da Olimpo, ao vivo. Vamos, vamos sim, com certeza. Vamos sim, com certeza. É uma coisa que, esse meu trabalho do futebol foi feito, pra, geralmente, o futebola, eu já aviso o nome, futes com bola. Porque é a área que eu manjo. Como é que eu vou estar aqui fazendo o programa falando de uma coisa que eu não entendo? Mas, é o meu interesse expandir pra divulgação, até porque, um exemplo, se eu for divulgar um evento, transmitir um evento de futebol, eu vou transmitir, eu posso convidar uma pessoa que foi de futebol pra comentar, pra dar mais ênfase ao evento, assim como também na luta, ou uma corrida mais difícil, a gente sabe, com a estrutura que a gente tem, é mais difícil. Mas outros esportes, vôlei também, a gente pode estar chegando, é um prazer, eu agradeço a sua participação, pra gente ficar uma entrevista top, não se estender muito, não ficar cansativo pra galera assistir, outra oportunidade a gente vai, com a permissão de eu se encontrar de novo, mas eu queria que você respondesse mais duas perguntas. Polêmica, qual foi a maior polêmica dessa sua carreira, e quando você responder, aí eu vou fazer outra pergunta. Dentro da minha carreira, a maior polêmica, que inclusive, acho que foi uma das coisas que me atrapalhou de não ter chegado à UFC, foi quando eu lutei o Jungle Fight, em Brasília, que foi, na época, foi o aniversário da cidade, que eram 51 anos de Brasília, e eu lutei a edição 27, eu lutei o Jungle Fight, e na época, o mestre Jair, da Academia Kimborno de Natal, ele tinha outros atletas de 70 quilos, que inclusive, já tinham perdido pra mim, que era o Silvio Beribor e outro, aí eu fui lutar o Jungle Fight, e ele mandava muito e-mail, pra Valir Ismael, que é o proprietário do Jungle Fight, dizendo que a Aranha não tinha condição de lutar, o Jungle Fight que era um lutador fraco, e que já tava ficando velho. Aí eu fui com aquele nó na garganta, travado, travado, e daí quando eu ganhei a luta, resumindo, quando eu ganhei a luta, que eu fui fazer a entrevista, com a repórter do Premier Combat, aí eu peguei e falei, ele disse, olha, você vai ter que me engolir, eu vim e mostrei que eu não tô velho, e se você puder juntar aí, o que você tiver de 70 quilos dentro do saco, pode mandar que eu vou dar em tudinho de novo. Daí, começou as polêmicas, eu tive uma resposta na revista Tatame, no canal Combat, e eu acho que isso aí, uma das coisas que me atrapalhou, mas hoje, somos amigos, a gente conversou, se entendeu, e disse, ah, eu não falei, não, não, já eu tava lá também, emocionado com a vitória, que foi muito difícil, inclusive essa luta, o pessoal assistiu aqui em Caicó, que foi transmitido ao vivo pelo Premier Combat, lá naquela praça de trocamento, tinha um balaço, se não me engano, de Valdemir, e parecia uma final do Brasiliano, de Flamengo e Vasco. Tava todo mundo triste, porque eu levei uma tremenda de uma pisa, e no finalzinho da luta, eu ganhei o cara com a chave de guilhotino, que era o do Jiu Jitsu, eu finalizei ele, parecia que foi um gol do Flamengo, a final da Libertadores. E aí eu ganhei a melhor finalização da noite, e a luta de superação. Um de todo mundo já tinha visto, que eu já tava perdido, eu ganhei. Aí eu ganhei dois prêmios, a luta da noite, a melhor finalização, a luta revelação, e a bolsa do evento, né, pra lutar. A maior polêmica da luta, pra mim, foi essa, que repercutiu em vários canais do Premier Combat, que o Jair, o mestre Jair, ele é muito conhecido, Daniela Pedeneira, que é o mestre da Nova União, o professor de Zé Aldo. Aí então, pronto, aí pra mim a maior polêmica foi essa. Mas hoje, graças a Deus, tá tudo embaixo do estapete, tá tudo em paz. Graças a Deus. Olha, outra pergunta que eu queria fazer, o Instagram também tem um tempo, pode ser que dá, até o momento ele avisa, tem 30 segundos pra acabar. É uma pergunta que você, ninguém fez, que você pediu que alguém tivesse feito pra você responder. Existe essa pergunta? Você diga, poxa, eu tive tanta vontade de falar isso, nunca, nunca me perguntaram. Você passa na sua mente alguma coisa? Se não, você fica à vontade pras suas considerações finais, eu agradeço, e se você quiser divulgar algum patrocínio, alguma coisa, fica à vontade. Não, não, Marcio, no momento eu não lembro, se fiquei aguardando uma pergunta, assim, até o momento não, não lembro, eu posso até ter, mas eu não lembro. Mas desde já, Marcio, eu que agradeço, a oportunidade de contar um pouquinho da minha história aí, a oportunidade de conversar um pouco com você, com a galera que tá aí acompanhando a gente. Então é isso aí, a Aran é isso, é um batalhador, e nunca desisti de uma luta, não vai ser agora que eu vou desistir, quando desobstriar, eu vou continuar, enquanto tiver saúde, enquanto Deus permitir, tô dentro da luta. Então é isso aí, agradecer mesmo aqui mesmo, tem muitos, mas eu tô lembrando agora, a doutor Beliza, doutor Marcos Túlio, a Albania, ali da J.R. Bumbões, tem um pessoal que tá sempre me ajudando. Mas é isso aí, então galera, até a próxima oportunidade, muito obrigado aí pelo espaço, e vamos juntos, 2021 vem aí, com muitos eventos, de todas as modalidades. Aran é lutador, na luta por vocês. Valeu Aran, tamo junto, obrigado, Deus abençoe vocês, com a carreira, com seus novos projetos, com a família, e eu que agradeço pela sua participação, agradecer a participação de todos, que tiveram com a gente aqui, e vou estar salvando aqui no Instagram, essa live, que o pessoal tava aqui no Instagram com a gente, geralmente eu não deixo no Instagram, mas eu vou deixar essa, que é histórica, quando eu faço uma entrevista, eu deixo no Instagram, e vou colocar também lá no YouTube. Então um forte abraço, e muito obrigado. Valeu galera, tchau. Tchau, valeu.